Treino na água está na rotina diária de uma triatleta, mas quando a água não é o forte, a hora é de forçar na modalidade. É o que Flávia Rezende quer com o segundo circuito de águas abertas que acontecem no dia 7 de maio no pontão do lago de Brasília. Uma das poucas triatletas do estado, Flávia treina forte para os 3 mil metros da prova, com o objetivo principal, melhorar o tempo da natação para melhorar o rendimento no triatlon. Tem um pouco ainda de pânico de água aberta, sim. Então, para perder mesmo o medo de falar, não, eu dei conta de nadar essa distância, porque sempre eu nado 1.500, 1.900 foi o meu máximo. Então, é para perder o medo e também para pegar ritmo de prova e trabalhar mais a natação. Melhoraram o que já começou bem na temporada. Flávia acabou de disputar o GP Dana de Short Triatlon, que aconteceu em São Carlos, no interior paulista. O que era só para testar a recuperação de uma lesão, serviu para testar o pódio. Flávia venceu a categoria 25, 29 anos e deu o primeiro passo rumo a metas maiores de uma temporada recheada de desafios do calendário brasileiro e de provas internacionais. Eu quero um pódio, vou tentar chegar pelo menos ali em quinto, quarto lugar. Vai ser um ano muito bom, estou bem, estou recuperando bastante.